Nós nunca paramos, nós nunca paramos, nigo Nós nunca paramos, nós nunca contamos com a sorte Minha fé é grande, meu shape é enorme, Deus não é meu suporte Jonathan Bambino pra cima dos inimigos, eu fico mais forte Era uma gorra, aqui tipo o Vitor trepido, não temo a morte MMA, tenho no meu DNA Sangrei muito pra conquistar muita missão muscular Eu sei lidar com o que é minha queda, eu sei como lidar Guerreiro espartano, quem te vê na frente, eu vou derrubar Nunca paramos, nego sabe bem como eu faço Meus filhos seguem meu passo, evitam o fracasso do passado Nunca serei fraco, desisto da fora do vocabulário Camisa atida de sorte curto, ficam todos encabulados Nós nunca paramos, nós nunca contamos com a sorte Minha fé é grande, meu shape é enorme, Deus não é meu suporte Jonathan Bambino pra cima dos inimigos, eu fico mais forte Era magrelo, o raquitivo, Evito trepido, não temo a morte Jonathan Bambino, guerreiro de coração forte Teve depressão, pois sua maior perda veio através de uma morte Perdeu um pedaço de si, o seu filho que hoje desqueçam o céu Mas seguiu lutando, aguenta guerreiro, ser forte é seu maior papel Exemplo de superação pros problemas, ele sempre encontra um jeito Tatuagem, trazem lembrança, é a marca pra não esquecer de onde veio Guerreiro espartano que segue na guerra e nunca deixou de lutar Falando em luta, eu sigo na luta e hoje luto MMA Yeah, não pera isso, eu sei que eu mereço o melhor dessa vida Porque o Bambino derrube inimigo apesar de toda ferida Medi preparado, a corpo preparado, eu treino e isso não dá em vão Hoje eu sigo forte treinando meu shape, por isso me tornei o campeão Rio boas, nós nunca paramos no meio do jogo Foi ano de luta pra chegar no topo que quem minha queda me veja voando Vi sangue na guerra no tempo do dono Entrei no esporte, bombeiro, meu sonho que desilumine só vou avançando Nós nunca paramos, nós nunca voltamos 100% foco no plano, sem atalhos no tatão Mais um round, vem e se ganha Prata, couro, bronze e mãe Filho bom, vem e se vai Nós nunca paramos, nós nunca voltamos 100 pra frente, sem marchando Que a vitória tá chegando Nós nunca paramos, nós nunca voltamos 100% foco no plano, sem atalhos no tatão